Música 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 Pô, eu vou começar pela mais cara, uma verdadeira e fura-flor deste jardim de maldades, artigo de primeira. Deixa eu ir para uma estante. Música Por quê? Precisa ter medo. Música Tomar um bom banho e descansar. Música Pura, pura. É, o de sempre, agora por ela eu pago a metade. Sim. Tá bom. Tá, senhora que manda, né? Música 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 Música